A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, através da agência FGTAS Cine Montauri, presta o serviço de intermediação de profissionais através do Centro do Trabalhador Autônomo. Os profissionais vêm, no caso, até a agência Montauri, aqui em Porto Alegre, se cadastram como prestadores de serviço nas áreas em que eles tiverem interesse em prestar serviço. A pessoa, para se cadastrar, precisa de documentos, ela precisa contribuir como autônoma para o INSS. É um trabalhador formal, não é informal. Eles precisam ter cadastro e contribuição no INSS, eles precisam ter cartas de referência, enfim. Tem uma documentação que é solicitada no momento que eles vêm fazer o cadastro para trabalhar. As pessoas interessadas em contratar os profissionais autônomos entram em contato através do telefone 3211 3053, das 8 da manhã às 2 da tarde. Atualmente, estão cadastrados 11.760 contratantes e 3.870 trabalhadores, entre eletricistas, pintores, encanadores e diaristas. Olha, para mim, é muito importante porque me ajuda e também a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, trabalhar, a importância do cine. Tem gente que fala que não tem ajuda, que tu não consegue, consegue sim. Só não consegue trabalhar quem não quer. A sede do Centro do Trabalhador Autônomo fica na rua José Montauri, número 31, no primeiro andar, em Porto Alegre. Tchau.